Ondas batidas a vento Sinto alagamento dentro Sempre a subir Nesta arca de Noé Durmo em água Não ouço nada E no diário Um cancioneiro Esta noite vou amar Esta noite vou sofrer Esta noite vou sorrir Amanhã desaparecer Esta noite vou sofrer Esta noite vou sofrer Esta noite vou sofrer Amanhã desaparecer Não levo animais comigo Só preciso de um abrigo Porque esta noite vou amar Outra noite vou sofrer Um dia ainda e de sorrir E depois desaparecer Esta noite vou sofrer Esta noite vou sofrer Esta noite vou sofrer Esta noite vou sofrer Amanhã desaparecer Não levo animais comigo Não levo animais comigo Só preciso de um abrigo Tempo 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 lift Eu Lți Tempo népo